Levante-se desse leito, Acabe. Tomará posse daquilo que é seu. Do que está falando? A vinha de Nabote é sua. Diz que a daria a você, agora tem. Então, você, me agradeça, quando deixará de me surpreender, quando morrer. Você morrer. Se a posse do que é seu. Tchau. O que é isso? Elias, senhor, vá e encontre com o rei Acabe. Ele não está em Samaria, mas tomando posse da vinha de Nabote. Ao se encontrar com o rei Acabe, diga a ele, em meu nome. Assim diz o Senhor. No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Vá atender, Salmo? Sim, senhor. Eu estou de sair da minha esposa. Vejo que se sente melhor. Muito. Essa mudança de ânimo é porque está indo tomar posse das vinhas de Nabote? Vinha de Acabe, rei de Israel. Não pode fazer isso, meu amor. Posso. E vou. O julgamento de Nabote e dos filhos foi uma farsa. Um conluio da rainha. E a morte deles? Uma injustiça. Morreram porque blasfemaram contra Deus e contra o seu rei. Chega de colocar a culpa de tudo em Jezabel. A quem queira enganar, Acabe? A si mesmo? Já disse que não deve se meter nesses assuntos. Ela ordenou um jejum com um selo real sem que você soubesse. E logo depois a família de Nabote foi acusada. Havia testemunhas. Duas. Como manda a lei. Quero acreditar que está sendo ingênuo, meu marido. Quantas vezes terei que te pedir que não se intrometa nos assuntos do reino. Eu te proíbo. Ouve o bem. Esqueci. Só Jezabel pode. Ouve o bem. Abertura Não vejo a hora de tomar posse dessa vinha Como é bela e especial Agora o rei pode fazer dela o seu jardim particular Estava pensando em fazer dela uma horta Mas será um desperdício se desfazer dessas delícias E de tanta beleza Manterei a vinha Ótima decisão Só acho que Isaac não está tão capacitado para produzir vinho Precisarei ter paciência Para chegar ao nível do vinho produzido por Nabote Música 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 Tchau, tchau.